A CIDADE NO BRASIL Estou me lembrando do Beira Rio ano passado, da festa do Juventude na conquista do Gauchão. Também em junho, o Juventude sendo campeão gaúcho, o Juventude conquistando o título inédito. Um ano depois é o Maracanã que lhe abre as portas e que lhe recebe para a conquista da Copa do Brasil. Por isso que daqui para frente essa contagem regressiva será cada vez mais emocionante. E você torcedor ligado comigo, vai ficando naquele pensamento positivo, vai fazendo a sua festa já. A torcida do Juventude canta aqui, a torcida do Botafogo responde, mas a do Juventude não se cala. 48 minutos já se passaram, todo mundo pede para terminar. Antônio Pereira, olha, mandou a que tira. Olha para o cronômetro Antônio Pereira da Silva. A bola sobra para César Pratiz vai ao Botafogo. 48 minutos e 20, 48 minutos e 20 aparece o Flávio Corta. Terminou! Lega Soba! Lega Soba! Peu-se! Lega Soba Dad có Once, la Comunidade! Lega Soba! Lega Soba!